Olha a estourada aí gente, sucesso do DJ Ives Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção E mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela anda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção E mando logo a localização E hoje vai ter festa no colchão E hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem um aplicativo da saudade E toda noite te envio uma solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal Que se derrete com o meu chamego Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o meu perfeito De te embriagar com o meu beijo Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem um aplicativo da saudade E toda noite te envio uma solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal Que se derrete com o meu chamego Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o meu perfeito De te embriagar com o meu beijo Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o meu perfeito De te embriagar com o meu beijo Nem cachaça tem o meu perfeito De te embriagar com o meu beijo Já sei A gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês E virar ex Cê sabe o que eu tô passando A gente não dá certo Mas continua tentando De tanto eu bater na mesma tecla Ela quebrou De tanto bota lenha na fogueira Ela apagou Mas tem uma proposta indecente Não sei se você curte Mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai ai Você me usa e depois você vai Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai ai Você me usa e depois você vai Você me usa e depois você vai Já sei A gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês Vai durar um mês E virar ex Cê sabe o que eu tô passando A gente não dá certo Mas continua tentando De tanto eu bater na mesma tecla Ela quebrou De tanto bota lenha na fogueira Ela apagou Mas tem uma proposta indecente Não sei se você curte Mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando é disso Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai ai Você me usa e depois você vai Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai ai Você me usa e depois você vai Você me usa e depois você vai Se alguém passar por ela Fica em silêncio Não aponte o dedo Não julgue tão cedo Ela tem motivos pra tá desse jeito Isso é preconceito Viver o tanto desprezo Que até Deus duvida E chora lá de cima Era só uma menina Que dedicou a vida a amores de quinta É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos Ser vergonha pra família Cada um que passou Pergou um pouco da sua vida E o resto que soprou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Congelou seu coração Pra esconder a tristeza Maquiagem pra nadar Hoje você vê ela assim E troca de calçada Só que uma dói muito mais Do que ter nojo na sua cara Pra ter o corpo quente Congelou seu coração Pra esconder a tristeza Sato 15 e mini-sá E hoje você vê ela assim E troca de calçada Mas se soubesse um terço da história Te abraçava E não apedrejava Repertor atualizado CD Verão Dunha Sucesso Marília Mendonça É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos Ser vergonha pra família Cada um que passou Cada um que passou Levou um pouco da sua vida E o resto que soprou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Congelou seu coração Pra esconder a tristeza Maquiagem pra nadar Hoje você vê ela assim E troca de calçada Só que uma dói muito mais Do que um nojo na sua cara Pra ter o corpo quente Congelou seu coração Pra esconder a tristeza Sato 15 e mini-sá E hoje você vê ela assim E troca de calçada Mas se soubesse um terço Da história te abraçava Pra ter o corpo quente Congelou seu coração Sato 15 e mini-sá E hoje você vê ela assim E troca de calçada Mas se soubesse um terço Da história te abraçava E não apedrejava Hoje você vê ela assim E troca de calçada Mas se soubesse um terço Da história te abraçava E não apedrejava E não apedrejava E os paredões tocando CD mais estourado do Brasil Oi, eu pintada! Fala comigo o sucesso do Gustavo Lima! Vê! Vê! É, você já sabe, me conhece muito bem Eu não preciso esconder para ninguém Por muito tempo que eu sinto, é Eu descobri seu verdadeiro Instagram E vi sua foto com aquele outro galão Bringou comigo e me deu a explicação Se eu não, fala comigo, bebê, fala comigo Quer eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Pagar de moça, mas adoro proibido Fala comigo, bebê, fala comigo Quer eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Pagar de moça, mas adoro proibido É, você já sabe, me conhece muito bem Eu não preciso esconder para ninguém Por muito tempo que eu sinto, é Eu descobri seu verdadeiro Instagram E vi sua foto com aquele outro galão Bringou comigo e me deu a explicação Se eu não, fala comigo, bebê, fala comigo Quer eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Pagar de moça, mas adoro proibido Fala comigo, bebê, fala comigo Quer eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Pagar de moça, mas adoro proibido Fala comigo, bebê, fala comigo Quer eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Pagar de moça, mas adoro proibido Fala comigo, bebê, fala comigo Pagar de moça, mas adoro proibido Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Eu fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo Palavras ao vento e voou Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou E quando bateu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outros planos Já era tarde pra implorar Cê foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Cê foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Falando de amor Sucesso do taxis e do acordeon No repertório do melhor, do gostosinho Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Eu fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo Alguém disse, conte sempre comigo Palavras ao vento e voou Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando bateu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outros planos Já era tarde pra implorar Cê foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Cê foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Lava essa boca pra falar de mim Quem é você pra entender de sentimento Foi só mentira Foi só mentira do início ao fim Não vale um minuto do meu sofrimento Você vê o meu bem, outra boca foi pouco Perto do que cê merece Só não faz essa cara de choro Se não cê me quebra de novo Com mentira pra beijar gostoso Com vontade de errar de novo Sei que você não me faz bem Eu tô perdendo tempo Mas na cama cê compensa cê compensa o meu bem, outra coisa que você não me quebra de novo Com mentira pra beijar gostoso Com vontade de errar de novo Sei que você não me quebra de novo Sei que você não me quebra de novo Com mentira pra beijar gostoso Com mentira pra beijar gostoso Com mentira pra beijar gostoso Com vontade de errar de novo Sei que você não me quebra de novo Com mentira pra beijar gostoso Com mentira pra beijar gostoso Com mentira pra beijar gostoso Com vontade de errar de novo Sei que você não me faz bem, eu tô perdendo tempo Mas na cama cê compensa o sofrimento Sucesso, DJ Ives e Vitor Fernandes, também tá no meu repertório Vem! Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, eu não quero atrapalhar Só me escute e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu, se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escute e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Entendo ele te faz sofrer, mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Entendo ele te faz sofrer, mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas, mas ia encontrar você Confesso que na hora até duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Que não dava certo, não era pra acontecer Foi só você chegar pra me convencer Que estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer Foi só você me olhar que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor que eu sempre sonhei Vou te amar, pra sempre vou te amar Quero seu carinho, sua boca pra beijar Eu vou te amar, pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso só você pode me dar Foi só você chegar pra me convencer Que estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer Que estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer Quero seu carinho, sua boca pra beijar Vou te amar, pra sempre vou te amar Vou te amar, pra sempre vou te amar Quero seu carinho, sua boca pra beijar Eu vou te amar, pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso só você pode me dar Um dia uma cigana leu a minha mão Pra arrebentar os corações Sucesso, Zazete, Camargo, Luciano, que eu amo Eu quero tudo de novo Sente seu corpo suado e molhado de beijo Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas O nosso prazer Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós Numa viagem Numa viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero mais A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas Pra descobrir as estrelas Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Eu quero mais Ah, como eu quero mais Ah, como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas Pra descobrir as estrelas O nosso prazer Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós Numa viagem Numa viagem debaixo dos nossos lençóis Numa viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas Pra descobrir as estrelas O nosso prazer Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós Numa viagem debaixo dos nossos lençóis Numa viagem debaixo dos nossos lençóis Mais um sucesso, Zezé Camargo Luciano Pra quem tá sofrido por amor Pra quem ama assim como eu Vamos embora Antes de voltar pra casa Diga pro seu coração Esquecer as mágoas que ficaram da nossa paixão Quando o amor termina fica fácil esquecer Você quer meus beijos e eu desejo tanto ter você Então não se fecha em outro mundo pra fugir de mim Nossa história de amor não pode terminar assim Sempre um dizendo que o outro nunca tem razão E segurar no peito esse medo de pedir perdão Quando fico em seus braços Me faz bem o teu perfume Sem você Sem você na minha vida Sem você na minha vida Quase morro de ciúmes De ciúmes Abra essa porta de uma vez E traz pra mim Felicidade Joga pra fora do meu peito Essa saudade Abra essa porta de uma vez Abra essa porta de uma vez Pra que lembrar do que é passado Quero você Aqui pra sempre Do meu lado Então não se fecha em outro mundo pra fugir de mim Nossa história de amor não pode terminar assim Sempre um dizendo que o outro nunca tem razão E segurar no peito esse medo de pedir perdão Quando fico em seus braços Me faz bem o teu perfume Sem você Sem você na minha vida Quase morro de ciúmes De ciúmes Abra essa porta de uma vez E traz pra mim Felicidade Joga pra fora do meu peito Essa saudade Abra essa porta de uma vez Pra que lembrar do que é passado Quero você Aqui pra sempre Do meu lado Abra essa porta de uma vez E traz pra mim Felicidade Joga pra fora do meu peito Essa saudade Abra essa porta de uma vez Pra que lembrar do que é passado Quero você Aqui pra sempre Do meu lado 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 Vem Era joia falsa Não valia nada Caí feito um bobo Não era um tesouro Que se lada Do meu lado Quase que eu Troco O amor da minha vida Por uma loucura Por uma aventura Por uma bandida Ainda bem Ainda bem Que acordei Ainda bem Que não troquei A matriz A verdadeira A número um Por uma mulher Por uma mulher Qualquer Que pega qualquer um Por uma mulher qualquer A joia mais verdadeira Que alguém pode ter Vai ficar com gostosinho Você pode crer Vai ficar com gostosinho A matriz A verdadeira A número um Por uma mulher Por uma mulher Por uma mulher Qualquer Que pega qualquer um A joia mais verdadeira Que alguém pode ter Vai ficar com gostosinho Você pode crer Carreta Força Flor Jairo Recordes Quase que eu troco O amor da minha vida Por uma loucura Por uma aventura Por uma bandida Ainda bem Que acordei Ainda bem Que não troquei A matriz A verdadeira A número um Por uma mulher Qualquer Que pega qualquer um A joia mais verdadeira Que alguém pode ter Vai ficar com gostosinho Você pode crer A matriz A verdadeira A número um Por uma mulher Por uma mulher Qualquer Que pega qualquer um A joia mais verdadeira Que alguém pode ter Não vai ficar com gostosinho Você pode crer A matriz 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 Vontade de beijar Sentir você por perto Viver assim não dá Ai que vontade de abraçar Vontade de beijar Sentir a sua boca E de amor me embriagar Ai que vontade de abraçar Vontade de beijar Sentir você por perto Viver assim não dá Ai que vontade de abraçar Vontade de beijar Sentir a sua boca E de amor me embriagar Me embriagar Me embriaga